Meus amigos, saudações Brunegas, muito bem-vindo a mais um vídeo de notícia aqui em seu canal Luiz Antônio Brunegos, o canal do Negrão. No vídeo de hoje eu quero chegar falando pra você que tá confirmado, transmissão entre Flamengo e Atlético-Paraense para quase todo o estado brasileiro menos para São Paulo, rapaziada. A princípio estava aí sendo falado em Paraná e Rio de Janeiro mas tá lá no GS aí o que a transmissão será para todo o estado do Rio brasileiro menos para São Paulo. Então quase todo menos São Paulo. E aí você que é de São Paulo ou você que tá no trabalho ou você que não tem acesso a Globo no momento fala assim, mas Luiz, como é que eu vou fazer para assistir esse jogo aí? Entra a dica do Negrão, eu quero te pedir, encarecidamente você que tá chegando, botão vermelho aqui de baixo se inscreva no canal. O canal Luiz Antônio Brunegos é o canal que mais ajuda o torcedor Brunegos informações do Flamengo e transmissões de jogos. Todos os jogos, toda a temporada do Mengão você vai assistir aqui conosco, aqui no nosso canal. Vou estar sempre te orientando dando link, dando site, dando Instagram, Facebook, YouTube para poder te auxiliar, para poder te ajudar e com isso não vou te cobrar para você baixar aplicativo, me pagar nada, apenas ajudar o canal a crescer se inscrevendo nele no botão vermelho aqui de baixo. Ó, vou deixar link disponível aqui no comentário fixado comentário fixado. Vai ter link de Instagram, vai ter link de site, vai ter link aí para você poder acessar. Você, meu amigo, que é de São Paulo ou você, meu amigo, você, minha amiga, que não tá tendo acesso a televisão no momento do jogo pode tá de viagem, pode tá num carro, talvez tá num trabalho vai poder utilizar o seu telefone, seu smartphone, ou seu tablet, seu computador pode ficar à vontade para poder assistir o jogo do Flamengo com a dica do Negrão inclusive, inclusive, calma, calma, vou estar ao vivo, 3 horas da tarde 3 horas da tarde, ao vivo, te ajudando numa live para quem tiver dificuldade de acessar o link. O link é tranquilo clicou no link, vai pro site, sai lá, clicar na opção e vai abrir a tela do jogo mas, quem tiver dificuldade, estarei ao vivo às 3 horas da tarde te ajudando, te ajudando e te orientando aqui no canal por isso que é importante se inscreva aqui no botão vermelho, ajuda o canal a crescer compartilha esse vídeo divulga nas redes sociais, porque assim como você muitos rubro-negros estão tentando assistir o jogo do Flamengo e não estão conseguindo e aí, o Negrão aqui tem ajudado e lhe ajudado os milhares e milhares de rubro-negros e rubro-negras também para assistir o jogo do Mengão posso contar com sua colaboração já se inscreveu, já deixou o like já deixou aqui o comentário fique salvo, vou estar mandando um abraço para você deixa aqui, rapaziada coloca aqui embaixo seu nome, sua cidade, seu estado que eu quero estar mandando um abraço hoje na nossa live vou estar mandando um abraço para todos os rubro-negros que estão comprando a ideia e ajudando o canal do Negrão a crescer tamo junto, sua nação rubro-negros, obrigado de nada valeu, rapaziada tamo junto, fui! valeu, 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 valeu